Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Talvez eu vá na caverna de novo Não, acho que é uma floresta, acho que tem alguma coisa para coletar, né? Se precisamos coletar algumas coisas, não é? Ah! Ah, eu acho que não é que eu estou indo para a gente. Isso é um... Eu acho que não é que eu estou indo para a gente. Ops, aqui tem água. Não, 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 não. Eu vou me usar o vídeo, eu vou fazer o vídeo. Eu vou fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo. Ah, esqueci de tocar a água para o gato. Ah, quer chegar na fé, eu esqueci de pegar a água para você. Pegar o sapatinho aqui. Ah, não, deixa aí. Deixa que... Opa, quero escutar. Qual é a palavra? Vou colocar o sapatinho aqui. Tá. Estou bastante desengonçado para entrar aqui. Ah, está... O que será? O que é que colocou a luz nesse reflete? É, ele está aqui. Ah, está aqui. O que é que ele está aqui? Ah, está aqui. O que é que ele está aqui? O que ele está aqui? O que é que ele está aqui? Não está aqui não. Ele está no outro lugar. Será que eu não me encontrei com a maior sacada de sua luca? Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Poxa vida! Não, aqui não está. Ah, deve estar ou não? Ah, deve estar ou não, não está. Ah, deve estar ou não, deve estar ou não. Vamos colocar o espelhinho 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 Bum 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 Pode copar com isso, é bastante forte. Verão não vai chover muito, mas pode pegar um dos olhos de uma maneira aí. Não sei, qualquer um que você demonstrava, mas surpreendente, raro. Vamos ver aqui, tem uma coisa que plantar aqui. Acho que tem um raro errado, não sei. Deve ter muita coisa aqui não. Temos a comedor de... Temos a água por ali, né? Olha a bigailha, a bigailha. Confundi o nome da pessoa. E o porquinho da Índia é quente. Eu odeio esse tempo quente, ele é problemático. Mas ele também está sempre quente. Mas aqui a gente tem uma rango. Vamos ver se tem alguma coisa que está colher lá. Lá embaixo. Acho que tem alguma coisa aqui, será? Coletar? Coloca um vídeo, será? Sei lá. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Deixa eu fazer que é algo interessante. Ah, tá, tá. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vamos tentar fazer uns 60fps depois. Para ver se não tem deleição grande assim. Vamos ver como os aqui, se tá ao lado de... Vamos ver como é, né? Vamos ver como é. lightning Onde está. E aí E aí E aí E aí E aí O café da manhã aqui é o dia de novo, é o dia de novo. Olha aí, ele colheu a frutinha da garota. Esse matagal aqui. Olha que coisa linda, é o que mande, não era gafanhoto, não é galuga. Acho que vou ficar com essa aqui. Será que vai ser vendido? Quem sabe se eu colocar no 60fps eu consiga pescar direito. Tô querendo entrar na porta, por favor. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram deixa o like e ações favoritas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui. Tchau. 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 Tchau.